E aí, meu querido amigo Conquiceiro, aqui é a professora Grazela Barros e a gente vai para mais um bloco. Hoje a gente vai gravar, né, hoje falando sobre sistemas operacionais. Professora, meu calo, esse negócio de sistemas operacionais que eu nunca entendi direito. Vamos começar pelo começo, né, para você entender primeiro o que é um sistema operacional, como é que ele trabalha, que tipo de programa a gente vai poder trabalhar, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que um sistema operacional, essa pergunta, né? Professor, o que é um sistema operacional, né? A primeira coisa é isso, ó. O que é um sistema operacional? Toda vez que alguém perguntar isso para você, você vai lembrar que o sistema operacional, ele é um intermediário. Intermediário. Lembra que a gente falou sobre isso? Ele é um intermediário. Como assim, professor, é um intermediário? Ele vai servir, gente, para gerenciar o computador, certo? Ele serve para fazer isso. Ele serve para gerenciar a nossa máquina, gerenciar o computador. Professora, me dá exemplos de sistemas operacionais que eu não estou lembrando. Basicamente, a gente vai ter duas categorias que a gente usa muito. Sistemas operacionais que são desktop, que são para computadores, e sistemas operacionais que são mobile, que serve para o seu celular, para o seu dispositivo móvel mesmo, tá bom? Então, quem são esses sistemas? Basicamente, a gente vai ter o Windows. Só disse que ele é o Windows, né? O Linux, muito usado também. O Mac OS. Mac OS. São esses três sistemas operacionais, mas a gente tem que lembrar também que no Linux a gente tem muitas distribuições, muitas variações desse sistema operacional. E no sistema mobile, a gente vai ter o Android, nosso amado e querido Android, e o iOS, ou iOS, né? O que a gente chama. Então, esses são os sistemas operacionais que a gente vai utilizar. E, professora, quando a senhora fala intermediário, isso quer dizer o quê, pelo amor de Deus, né? A senhora fala intermediário. Intermediário entre quê? E aí, vamos lá. Vou explicar isso aqui para vocês. E já já a gente vai entender que dentro dessas categorias, a gente também vai ter ramificações de licenças. E a gente vai explicar, vou explicar bem direitinho isso aqui para você, tá bom? Então, olha que lindo aqui, ó. Para a gente entender essa lógica, né? Desse negócio. Professora, não entendi o que a senhora fala, que ele é um intermediário. Como assim? Não entendi. Então, vamos lá. Quando a gente fala, na primeira aula, falando sobre tipos de software, né? A gente fala, ó, existem vários tipos de software. Lembra até o que eu falei? Existem vários tipos de bolo, né? Bolo de canela, bolo de chocolate, esse tipo de bolo não existe. Então, não existe só uma tipificação de software. Uma das categorias é os sistemas operacionais. É o sistema, né? Que vai gerenciar a minha máquina. E aí, quando a gente fala desse sistema, a gente fala o seguinte, ó. No computador, a gente vai ter os aplicativos. Aplicativos. Certo? E aí, tenta imaginar que, por exemplo, para mim utilizar um aplicativo... Vou fazer bem... Bem lindo aqui. A gente vai ter um intermediário. E esse intermediário é o sistema operacional. Como assim, professor? Por quê? Porque a gente vai ter, olha que legal, a parte física. O que a gente chama de hardware da máquina. E o meu sistema operacional, ele fica aqui, ó. Ele fica intermediando. Tá bom? Então, toda vez que alguém perguntar para você o que é um sistema operacional, ele serve para quê? Para gerenciar o computador. Computador. Ele serve para fazer isso. Para gerenciar o computador. Professora, e o que ele gerencia? Aí, vamos lá. Galera, ele vai gerenciar o uso de memória RAM. Primeira coisa que você vai lembrar. Ele vai gerenciar a memória principal. Toda vez que alguém perguntar para você o que é uma memória principal, você vai lembrar que é uma memória RAM. Tranquilo? Ele vai gerenciar o processador. Ele vai gerenciar o processador, que é a nossa CPU, conhecida como a nossa CPU. Vamos botar a memória principal, vamos botar aqui embaixo RAM, que é para você não esquecer, tá bom? Ele vai gerenciar, olha que legal. Ele vai gerenciar os drivers. Certo? Ele vai gerenciar os drivers. E para finalizar, ele vai gerenciar os dispositivos. E quando eu falo dispositivo, a gente vai lá para a primeira aula e fala sobre dispositivos de entrada de dados e saída. Certo? Aqueles dispositivos lá que a gente já aprendeu. Entrada e saída. Tranquilo? Então, toda vez que eu quero perguntar para você o que é um sistema operacional, gente, ele serve para fazer isso. Professora, me dá um exemplo bem tranquilo para eu poder entender. Então, assim, vamos imaginar que você está usando o WhatsApp, certo? Você fica o tempo todo preocupado, quanto de memória o WhatsApp está usando, o Instagram está usando, você fica, ai, 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 está usando muita memória, né? Pelo amor de Deus, você não fica preocupado com isso. Quem faz esse gerenciamento é o sistema operacional. Quando você abre vários programas, ele é que vai gerenciar quem precisa de mais memória, quem precisa de menos memória, quem precisa de processamento. Você vai ficar preocupado se você der um, digitar um texto e aquele texto não for, não. Quem tem que gerenciar é o sistema operacional. Professora, e se não existisse um sistema operacional, como é que ia acontecer isso? O próprio aplicativo ia ter que lidar, né, com essa operação. Vamos imaginar que não tem um chefe na sua empresa, certo? Não tem um chefe na sua empresa, tem uma quantidade de renda e não tem um chefe. E ai, ai você olha assim e diz, ó, eu mereço ganhar uns 15 mil reais, porque eu sou muito bonito, né? Os meus olhos são azuis, né? O preço, eu mereço, eu sou muito bonito. Eu olho no espelho, nossa, né? Essa quantidade de melanina aqui merece 15 mil reais. Então, se a gente fosse, se cada programa fosse, vamos dizer, gerenciar a quantidade de memória, ia pulsar a sardinha, né, pro seu lado. Quando a gente tem um sistema operacional, não, ele faz esse gerenciamento aqui, bonitinho, tá bom? Eu posso até dar mais prioridade ou menos prioridade pra algum tipo de aplicativos. Professora, quando a senhora fala tipo de aplicativo, o que é um aplicativo que eu esqueci? Um aplicativo, gente, ele vai sempre realizar alguma tarefa pro usuário. Tarefa para o usuário. Lembra até aquele exemplozinho, ó, se você precisar, é, uma planilha eletrônica, né? Se você precisar de uma planilha eletrônica, você vai utilizar o quê? O Excel, é um aplicativo. Então, basicamente, a gente tem que ter esse sistema operacional pra fazer esse gerenciamento, tá? A parte física, né, e dos aplicativos. Então, toda vez que você lembrar disso, você vai, toda vez que você lembrar do sistema operacional, você vai lembrar de gerenciamento, 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 tá bom? Tranquilo? Professora, e os meus programas abertos? Também. Professora, os programas que estão em execução? Também. As janelas? Também. O sistema operacional, ele serve pra gerenciar, beleza? E aí, olha aqui que interessante, dentro dessa mesma categoria, dentro dessa mesma ramificação, a gente vai trabalhar com software livre e software proprietário, que basicamente as bancas, elas vão trabalhar com essas duas categorias, software proprietário e software livre. E você tem que entender o que significa isso, certo? Você tem que entender quando a gente fala sobre as licenças. Por exemplo, professora, o Windows, ele tem licença, o Linux tem licença, o Mac tem licença, o Android tem licença, todos têm licença, tá bom? Agora a gente tem que entender como é que funciona isso, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai entender, gente, é a gente vai falar sobre software proprietário, certo? E aí, antes da gente falar disso, eu quero que você pense, né? Pense em alguma coisa que lhe pertence. Pense em alguma coisa que lhe pertence, que é sua. Por exemplo, eu posso chegar na sua casa e dormir na sua cama? Hoje essa cama é minha. Ah, vai dormir outro canto de lugar que essa cama é minha. Ah, eu olhei para essa parede, eu acho que eu gosto dessa parede cinza, não gosto mais dessa parede branca, eu quero pintar de cinza. Eu peguei um balde de tinta e vou lá e pinto a sua parede. Eu não posso fazer isso, porque isso lhe pertence. É algo proprietário. Então, quando a gente fala sobre software, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o usuário, ele não pode fazer muita coisa com esse programa, não. Então, o usuário, o usuário, o usuário tem poucas ou quase nenhuma liberdade. Liberdade. Tenta imaginar alguém, alguém na tua casa tem muita liberdade ou pouca liberdade? Tem pouca liberdade, que na sua casa quem tem muita liberdade é você. Então, software proprietário acontece a mesma coisa. Eu não posso fazer muita coisa aqui com esse cara, certo? Eu não posso fazer muita coisa aqui com esse cara. Então, o que é que eu vou lembrar aqui? Quando a gente fala sobre software proprietário, programa proprietário, a gente vai falar o seguinte, é proibido. Essa palavra que tem que ficar na sua cabeça, é proibido. Professor, é proibido fazer o quê? É proibido. Copiar, modificar, modificar, lembrando que essa palavra aqui, modificar, tá sempre relacionada ao código-fonte. Código-fonte. Eu não posso distribuir esse programa. Distribuir esse programa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso copiar, eu não posso modificar e eu não posso distribuir, porque isso não me pertence. O código-fonte não me pertence. Professora, me dá um exemplo aí pra eu poder entender 100% esse negócio. Dou sim. Vamos tentar imaginar o seguinte, ó. Pra gente entender. Vamos tentar imaginar que você convidou uma pessoa pra ir pra sua casa, certo? Você convidou uma pessoa pra ir pra sua casa. O convite, ele se estende a uma pessoa. Beleza? Aí só que tu decidiu, não, a comida é muito boa, a casa da pessoa é muito grande, né? Eu vou levar uns 20 amigos meus. E se ia ser legal? Não, não ia, né? Ia fugir lá do código de ética, né? É a mesma coisa que a gente fala de um software proprietário. Eu não posso pegar aquele software, copiar e passar pro meu amigo. Eu não posso fazer isso, porque ele não me pertence. Eu, como usuário, eu tenho poucas liberdades. Não tenho muitas, ó. Tenho poucas liberdades. Tranquilo? Eu não posso modificar. Eu não gostei da sua televisão aqui. Eu quero que você mude a sua televisão. Eu mude lá no seu quarto, porque a sua televisão não pode ficar na sala. E até lógico é isso? Não. Então, no software proprietário, você também não pode fazer isso. Ah, eu quero criar um botão, uma nova funcionalidade. Na verdade, o software não lhe pertence. Na verdade, você comprou uma licença de uso. E você não pode distribuir, como eu disse pra vocês. Ah, eu adorei a sua televisão. Eu vou dar essa televisão pro meu amigo, porque ela é muito bonita. Eu vou dar aqui pro meu amigo. Você não pode fazer isso. Você não pode pegar aquele software que você comprou e sair liberando, né? Pra muitas pessoas. Você não pode fazer isso. Tranquilo? Então, você não pode distribuir. Então, exemplos disso, gente, é quando a gente usa os paywares, que são programas que precisam do pagamento da licença. Pagamento de licença. De licença. Certo? Esse pagamento de licença que a gente vai utilizar... Professora, me dá um exemplo de programa que eu tenho que pagar a licença. O Microsoft Office é um programa, por exemplo, que eu tenho que pagar a licença. O Windows, outro exemplo. Professora, tem um amigo meu, que não sou eu, porque agora eu vou virar um funcionário público, e eu não posso cometer nenhum tipo de infração, que usa isso aqui pirata, professora. Não sou eu, é um colega meu. Então, o que é que ele fez? Ele cometeu um crime, né, gente? Ele cometeu lá uma coisa ilegal, fora das regras, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu preciso pagar aquela licença de uso. O que a grande maioria das pessoas, a maioria dos usuários fazem. Vai piratear, quer chamar de craquear, né? Ao grosso modo falando isso. Ele vai piratear essa licença de uso. É uma coisa legal? Não é ilegal, tá, gente? Porque quando a gente fala de software proprietário, a gente vai lembrar dessa palavra, ó. Dessa palavrinha que muita gente odeia, que são as regras. Eu tenho que seguir as regras de utilização do software. Tranquilo? Então, a gente vai ter esse tipo aqui, essa ramificação, quando a gente fala de software proprietário. Tranquilo? Quando a gente fala sobre Freeware, e aí lembrando, gente, que a gente está falando das licenças, tá? Quando a gente fala sobre Freeware, gente, esse programa, com certeza, todo mundo que está assistindo esse vídeo, todo mundo, todos os seres humanos que estão assistindo esse vídeo, utilizam. Professor, eu não tenho nem rede social. Eu não uso porque nem rede social tem. A rede social que eu uso é só, mesmo assim, você utiliza o Freeware. Quando a gente fala sobre Freeware, gente, a gente fala do seguinte, ó. Ele é distribuído gratuitamente. Então, vamos botar aqui, ó. Esse cara, ele é distribuído gratuitamente, certo? Ele é distribuído de maneira gratuita. Professora, como assim? O que a senhora está dizendo aqui para mim? Deixa eu só... Gratuitamente. Eu vou até apagar essa observação aqui, que é para não confundir a sua, né, o seu juízo distribuído gratuitamente. Esse programa, ele muitas vezes é confundido com software free. Não é a mesma coisa, tá, gente? Não é a mesma coisa. Quando alguém perguntar para você o que é um Freeware, por mais que tenha essa palavra aqui, ó. Free, né? Você vai lembrar que a distribuição é gratuita. Massa, entendi. Mas, vamos botar até um mais aqui, ó. Mas, não pode, não pode ser modificado. Não pode ser modificado. Professora, como assim não pode ser modificado? Lembra que eu falei que toda vez que alguém perguntar para você, ou você lembrar de modificar, você vai lembrar de código fonte? Isso aqui não pode ser modificado, ó. Não pode ser modificado. Como assim, professora? Não pode ser modificado. A gente está lembrando o código fonte. Eu posso usar, mas eu não posso modificar. Professora, me dá um exemplo, que a senhora acabou de falar que todo mundo usa. Dou sim. Vou dar um exemplo para vocês. Rede social. Redes sociais. As redes sociais, gente, são programas que você usa, mas você não pode modificar o algoritmo, por exemplo. Ah, eu vou modificar o algoritmo para todas as pessoas, todas as pessoas das redes sociais conseguirem visualizar a minha beleza. Você pode fazer isso? Não pode. Não pode, porque você pode usar. Não chega um boleto no seu cartão de crédito dizendo que você tem que pagar aquela rede social. Mas você não pode modificar aquele software, aquele algoritmo. estudar o algoritmo, né? Não pode modificar para você ficar em evidência. Você pode usar, mas não pode modificar. É chamado de freeware. Tranquilo? Quando a gente fala sobre shower, gente, olha que legal aqui, ó. Shower, ele também vai ser distribuído de maneira gratuita, certo? Ele também vai ser distribuído gratuitamente, certo? Só que, aí, ó, a vírgula, olha a vírgula, só por um período, um período, período de tempo. Professor, me dá um exemplo disso aqui? Entendi, não. Vamos lá. Quando eu falo um período de tempo, gente, literalmente eu estou falando, né? Quando a gente fala sobre isso, literalmente eu estou falando do seguinte. Essa distribuição, ela é finita, certo? Ela é finita. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes você baixa um antivírus muito, 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 muito bom. Então, excelente. O antivírus é pago, mas você baixou e ele dá lá 30 dias para você usar de maneira gratuita. Então, assim, ó, é finito. Você não vai usar aquilo ali de maneira gratuita para sempre. É de maneira finita. Você vai usar durante 30 dias, né? Os streams que eu digam, né? Quando a galera faz a conta, usa durante 30 dias e faz o quê? Você não paga, não. Troca o e-mail, né? Estou brincando. Mas, olha que bacana, essa distribuição do Showery é por um período de tempo. Você não vai usar para sempre, ó. É só por um tempo. Tranquilo? Só por um tempo. Acontece muito quando a gente joga, né? Você conhece alguém que joga ou você joga. É muito comum as empresas distribuírem duas categorias de software. Quem são essas categorias? Eu vou chutar aqui em cima. São as categorias demo, que são as categorias demonstrativas. E trial, que é durante 30 dias. Certo? As categorias demo, gente, é como se fosse um teste grátis, certo? Já diz, né? É só algumas funcionalidades que são liberadas. É uma demonstração, teste grátis. Vamos botar aqui, ó. Esse aqui é um teste grátis, certo? Você usa durante um período de tempo. Testa algumas funcionalidades. Mas não é para sempre. É só lembrar, quando você chega no supermercado, alguém lhe dá, né? Um pedacinho lá de alguma coisa, um pedaço de queijo muito gostoso. Então, aquilo não serve para sempre. É só um pouquinho lá para você poder degustar. É uma versão demonstrativa. E a versão trial, por sua vez, é uma versão que dura 30 dias, ó. A versão trial. Ela é definida por um período de tempo. Então, a gente vai ter também essas categorias que são chamadas de showers. Tá bom? Professora, a gente vai utilizar qual, né? Desses caras aqui que a gente está falando. A gente vai falar muito desse. Você pode até colocar aqui, ó. Software proprietário. E a gente vai falar muito de software free. Que é quando a gente fala sobre software livre, tá, gente? Quando alguém perguntar para você o que significa software free, é software livre. Basicamente, existe uma fundação, deixa eu botar uma observação aqui, ó. Uma OBS bem linda. Que é a fundação de software free, certo? A foundation, né? A fundação de software livre. Essa fundação de software livre, ela diz o seguinte, ó. Quando a gente fala sobre software livre, gente, software livre não está relacionado porque ele não pode ser vendido, não pode ser comercializado, vamos dizer assim. Está relacionado ao código fonte, da liberdade do código fonte. Porque acontece o seguinte, quando a gente fala sobre a liberdade, a gente fala sobre as licenças, a gente fala principalmente da GPL e do GNU, né? Tem gente que quer chamar GNU, pode chamar o GNU, GNU Linux. Acho que você já ouviu falar. Que basicamente trabalha com essa licença aqui, ó. Copit Left. Copit Left. O que significa? Que sempre vai ser livre. Sempre será livre, certo? Não é só às vezes, não é só de vez em quando, não. Sempre vai ser livre. Professora, então, isso aqui está muito relacionado à licença pública geral. Está sempre relacionado às liberdades? Exatamente. Está sempre relacionado às liberdades. E quando a gente fala de liberdade, gente, a gente fala de liberdade relacionada ao código fonte daquele sistema, daquele programa. Professora, me dá um exemplo aí. Dou sim. Olha que legal. A gente vai ter a liberdade número 0, a liberdade número 1, 2 e 3, certo? Que são as liberdades, ó. Para usar, certo? Como assim, professora? Não vou botar usar, porque vai ficar confuso. Vou botar aqui, é executar, certo? Que é a mesma coisa. É executar, que é usar o sistema mesmo. Usar o programa mesmo. Eu não medo de vocês, né? Executar, é usar mesmo o sistema, certo? A gente vai ter a liberdade também de estudar esse sistema. E quando fala estudar, gente, a gente fala, literalmente, de estudar o código fonte. O código fonte. Por quê? Porque o criador, gente, quando a gente fala sobre Linux, eu vou fazer um mapa e vou explicar melhor para você. Quando a gente fala sobre software livre, o criador, o fundador, que é o Linus Tovord, né? Esse cara, ele disse o quê? Ó, esse código sempre vai ser livre. Esse código vai ser utilizado para qualquer pessoa que quiser aprender, ele vai conseguir aprender, certo? E aí é o copy left que a gente vai utilizar, né? Principalmente as liberdades. Quando a gente fala que eu também posso, ó, fazer o quê? Ó, modificar. Eu tenho liberdade para modificar o código fonte. Modificar o código fonte. E eu tenho liberdade para distribuir esse código. Tenho liberdade para distribuir esse código. Tipo, professora, me dá um exemplo que eu não estou entendendo é nada. A senhora falou aí, né? Uma farmácia todinha, eu não entendi. Não te lê, não. Explicar isso para vocês. Vamos tentar entender o seguinte. Vamos imaginar que eu, como programadora, eu fui lá e fiz um sistema que garante 99% da aprovação de todos os candidatos. Certo? Aí eu disse o seguinte. Rapaz, esse método, ele é muito bom. Então, eu vou compartilhar com todo mundo que quiser utilizar esse método. Ele é um software livre, porque eu peguei o método e compartilhei com todo mundo que quisesse utilizar o método. Olha que bacana. Não é legal isso? Um software livre é isso. Quando a gente fala de software proprietário, não. O cara tem essa fórmula, né? Tem esse código, essa receita de bolo, vamos dizer assim. E ele não compartilhou com ele. É só dele. É dele. Pertence a ele. Ele é um software proprietário. Essa é a beleza, gente. Quando a gente fala de software livre. Por isso que quando você fala sobre as distribuições Linux, existem muitas distribuições. Por quê? Porque esse código, ele pode ser o quê? Ele pode ser usado, ele pode ser estudado, ele pode ser modificado e ele pode ser distribuído. É só você imaginar o seguinte. Se você está tentando um concurso público, você vai ter que estudar Linux. A grande maioria dos setores públicos utilizam software livre. Vixe, professor, é por isso, é? É por isso que quando eu chego lá no departamento de trânsito, eles estão utilizando um sistema diferente do meu. Quando eu chego lá na delegacia, eles estão usando um sistema diferente do meu. Exatamente. Por quê? Porque o Estado, ele pode pegar aquele sistema e usar da maneira que ele quiser. Porque é um software livre. Olha que bacana. As universidades, elas não têm mais o que pagar 500 licenças. Elas precisam pagar, aliás, elas só precisam utilizar esse software livre. Olha que bacana. Professor, eu posso pegar esse código fonte, modificar ele, criar um software proprietário e vender? Você pode usar para o que você quiser. Olha que bacana. Você pode usar para o que você quiser. Tranquilo? Essa é a beleza do software livre. A Fundação de Software... A Fundation Software Free, ela só... Ela dá algumas diretrizes, né? Você pode entrar depois e pesquisar sobre a Fundation Software Free, que dá alguns direcionamentos. Outra coisa interessante que a gente tem que lembrar, gente, é que todos eles, eles vão ter licenças, só que vão ser licenças diferentes. Porque quando a gente fala que um software proprietário, o usuário, ele tem poucas liberdades, aqui é um pouco diferente. A verdade é o oposto. Porque o usuário, ele vai ter muitas liberdades. Vamos botar uma observação aqui, ó. O usuário... O usuário... Tem muitas, ó. Muitas liberdades. Muitas liberdades. E muitas vezes elas são cobradas nessa sequência aqui, tá bom? Então, assim, não tem mais louco para me inscrever, tá bom? E a gente fica por aqui e até a próxima aula. Beijo, até a próxima.